Décima quinta edição da Caminhada das Águas, da Romaria das Águas. E esse ano nós estamos dando um foco diferente, ela dividimos em duas partes, porque nós queremos, nós já temos um público cativo da parte religiosa que caminha conosco até a barragem da Corsã. E nós vamos deixar, dividimos a parte religiosa, essa parte vai ficar para a paróquia São Paulo Apóstolo e Santo Antônio, que farão a missa no domingo, às nove da manhã e às dezoito horas, vão repetir a liturgia sobre meio ambiente. Nós estamos comemorando amanhã, Silvana, dia 22, o Dia Mundial da Água. Então a Romaria das Águas sempre acontece no domingo mais próximo. Então vai ter esse momento religioso na paróquia São Paulo Apóstolo, onde vai ser usada essa liturgia, sobre o meio ambiente, sobre a água, sobre a importância do uso racional e também a destinação correta do lixo, separação e destinação. E daí nós resolvemos, então, convidar a rede municipal, a rede estadual de ensino. E nós faremos, então, a caminhada amanhã, no Dia Mundial da Água, contando como dia letivo. Convidamos a Secretaria Municipal da Educação e eles prontamente nos atenderam e vão levar todo o turno da manhã para caminhar conosco amanhã, às oito e meia, sair do posto Poleto. Durante a caminhada vai ter um carro de som, onde será disponibilizado o microfone para as pessoas que quiserem se manifestar sobre assuntos relativos ao meio ambiente. O momento de reflexão será feito durante a caminhada, onde as pessoas vão poder se manifestar. Lá vai ter um ponto alto, que é a finalização da caminhada. Na barragem que abastece o município de Lagoa Vermelha, nós temos uma das melhores águas do Estado. Esse trabalho já começou há mais de 15 anos com a ARPA, que era o projeto SS Passinho Fundo. Depois um grupo de líderes resolveu montar a ARPA, Associação Rio Passinho Fundo de Preservação Ambiental. E aí, então, desde lá, desde 2004, 2005 não teve a Romaria, 2006 nós retomamos e aí todos os anos, consequentemente, tem acontecido. E com um reflexo bastante positivo, com ganhos da limpeza do rio, da destinação correta do lixo, porque nós hoje temos uma das melhores águas do Estado, porque nós coletamos muito próximo das nascentes. Então, esse é o grande diferencial. Nós temos a terceira melhor água do Estado, dos 497, 498 municípios do Estado. Então, isso é uma graça muito grande. Nós estamos vivendo um momento ímpar em Lagoa Vermelha, que estamos querendo tornar Lagoa Vermelha uma cidade turística, aproveitando o potencial gastronômico. Nós sabemos que a água, ela já nos possibilita atrair alguma coisa na parte turística. Mas esse é o momento da gastronomia. Então, nós vamos aproveitar esse momento para mudar uns hábitos que estão errados dentro do nosso município. Não é mais admissível, né, Silvana, que no sábado pela manhã, ou no domingo pela manhã, a gente saia no centro da cidade e veja todo aquele lixo, garrafa quebrada e coisas assim, com todas as lixeiras que tem. Então, isso não é mais admissível que se faça em Lagoa Vermelha. O objetivo principal de pegar os jovens é que eles vão ter uma postura diferente. Nós queremos lançar essa semente e colher os frutos das próximas gerações. E o nosso intuito é preservar a qualidade da água que nós temos hoje para as futuras gerações. E aí temos uma série de entidades, de grupos que estão caminhando conosco, né, que lá no momento final teremos uma apresentação dos bombeiros. Eles vão levar um caminhão, vão fazer um chafariz lá, vai ter um momento alto na finalização da caminhada. Então, temos caminhando conosco aí Rotary, Laios, Escoteiros, Projeto das Irmãs de São José, trabalho com um grupo de crianças, a Corsã, a Patran, Brigada Militar, os bombeiros, Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Rede de Ensino Estadual também estará conosco, a Paróquia São Paulo Apóstolo e Santo Antônio, e a CODESA. Então, eu gostaria de reforçar o convite que amanhã, às oito e meia, as pessoas estejam lá no Posto Poleto para a gente iniciar essa caminhada. Às dez horas, nós queremos encerrar todas as atividades. Vai ter ônibus para retorno das pessoas que forem ir às escolas, né. E nós pedimos para as pessoas que vão com um calçado confortável, que são quatro quilômetros de caminhada. É uma caminhada devagar, ela não é uma coisa acelerada, né. E vão de tênis, levam um bonezinho, vamos torcer que tenha sol amanhã de manhã ainda, né. E levam uma garrafinha de água mineral, que lá nós vamos reabastecer. A Corsã vai fornecer água para quem estiver caminhando conosco também. E levam uma garrafinha de água mineral,